Catedral de Santa Separata, padroeira da cidade de Nice, França. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso em Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Diariamente oramos por todos os nossos membros, e inscritos. A Catedral de Santa Separata Originalmente a Catedral ficava na Colina do Castelo. Ao longo do século XVI, ela foi transferida para a parte baixa da cidade em uma igreja dedicada a Santa Separata. Em 1590, a igreja ganhou o título de Catedral e de Paróquia. Ela foi consagrada solenemente no dia 3 de maio de 1699. Ao longo do século XVIII, ela foi enriquecida com várias obras de arte. E a pintura mais antiga que se encontra na Catedral data de 1649. A história da Santa Separata diz que ela teria vivido sob o reino de Décio, durante o Império Romano, na região da Palestina. Quando tinha 12 ou 15 anos, foi martirizada pela sua fé. Diz-se que primeiro tentaram queimá-la, mas uma tempestade que oportunamente veio impediu esse ato. Depois a fizeram beber betume que fervente, mas ela também sobreviveu. E por fim foi decapitada. De acordo com a tradição de início, seu corpo chegou na Palestina em uma barca que a encalhou na orla acompanhada pelos anjos. Daí vem o nome da Baía dos Anjos. O culto a Santa Separata na cidade remonta ao século XI. Pedia-se que ela protegesse os cidadãos contra a peste e a cólera. No século XVII, ela era tão conhecida que foi escolhida para ser a padroeira da cidade e da diocese. Vamos agora passear um pouco pela catedral. Amém. Oração de Santa Separata Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Ó Santa Separata, protetora da cidade de Nice e de todas as dioceses, o Senhor te deu a força e a coragem de testemunhar o Evangelho até a morte. Tua fidelidade é para nós um modelo, tua oração vem em nosso socorro, e teu triunfo revive nossa esperança. Nós te confiamos nossos jovens, faça com que, amparados pela força do Espírito Santo, eles possam, como vós, testemunhar por toda a vida, a fé no Cristo, para receber um dia, no reino de Deus, a coroa da glória. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.